Vamos agora com informações do Vale do Ivaí. Temos apreensão de adolescente envolvido em assassinato, tem adolescente apreendido com LSD e também tem um ônibus desgovernado que destruiu uma casa. Tudo isso nas cidades da nossa região. Comece falando de uma operação que aconteceu em São Pedro do Ivaí na manhã desta terça-feira. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e drogas, munições e uma arma, esse revólver aí, apreendidos. A polícia prendeu maconha e cocaína e seria tudo desse adolescente de 17 anos. Esse adolescente estaria envolvido também em uma tentativa de homicídio que aconteceu no mês passado lá na cidade. Ele teria oferecido drogas para duas pessoas matarem um jovem lá em São Pedro. Esse jovem foi atingido por um tiro na orelha e sobreviveu. Então a polícia acredita que esse adolescente de apenas 17 anos está envolvido nesse homicídio, né, por conta de que ele teria pedido, né, encomendado o crime e essas drogas todas apreendidas na residência desse rapaz em São Pedro do Ivaí. Equipes da Polícia Civil de Jandaia do Sul e de Policiais Militares de Apucarana participaram desta operação que aconteceu na manhã desta terça-feira. Falando em adolescente, vamos para a Califórnia porque um adolescente de 13 anos, ele foi apreendido com uma porção de maconha e 25 pontos de LSD. Aquele papelzinho verde ali que vocês estão vendo em cima do celular é a droga sintética chamada LSD. Vende cada papelzinho daquele por aí mais de 50 reais e ele é uma droga que alucina, né, a mente. Você fica... é uma droga sintética bastante forte e esse adolescente foi abordado no centro de Califórnia. Ele estava com outros adolescentes também, mas só ele tinha drogas, então ele foi apreendido. Isso aconteceu no centro de Califórnia. De Califórnia, vamos para a Marilândia do Sul. Um susto muito grande em Marilândia do Sul porque um ônibus do transporte escolar do município, desgovernado, desceu de ré a rua Tiradentes e destruiu uma casa. Olha só a condição dessa casa. Quebrou parede, móveis, portão, sofá. Por sorte mesmo, a família que mora nessa casa, o casal, né, e uma criança de um ano e quatro meses. Por sorte, o casal e a criança não estavam na casa. Essa casa é da família já há 40 anos e eles moravam lá, né, com essa criança, filha do casal. E eles não estavam na residência. A residência estava fechada, estava todo mundo trabalhando. E o ônibus, ele foi levado para uma borracharia, que fica bem perto ali desse endereço. E não se sabe muito bem o que aconteceu. O que se sabe é que o ônibus estava vazio, sem alunos e sem motorista e desceu de ré atingindo essa casa. Inclusive, nesta terça-feira, os bombeiros aqui de Apucarana foram para Marilândia do Sul para remover o ônibus da casa e para avaliar todos os danos na estrutura. Mas muito provavelmente a casa terá que ser demolida porque estragou muito. Estragou colunas, paredes, até uma árvore o ônibus arrancou ali por conta desse acidente. Podia ser uma tragédia, hein, pessoal? Mas graças a Deus, a família não estava na casa e nenhuma pessoa ficou ferida. É um acidente que chama bastante a atenção também no nosso Vale do Ivaí, em Marilândia do Sul. Para mais informações, inclusive, desse acidente, é só acessar o nosso site UTN Online. No UTN Online, você encontra notícias de todo o Vale do Ivaí, das cidades da nossa região. Acesse e fique muito bem informado. Até a próxima, pessoal!